Foi ele que mais balançou as redes nesse campeonato, o rei da pontaria. Responsável pela maior chuva de gols do campeonato paulista, o artilheiro do campeonato. Desde 2002 que você ouve, faz fulano, gol de fulano, e o fulano tá jogando aonde? Gol do fulano. Com 13 gols marcados, ele foi o artilheiro do campeonato. William, da Ponte Preta. William vai receber o prêmio de artilheiro do deputado estadual Edinho Silva. William, da Ponte Preta. I'm laughing at clouds, so dark up above I'm singing, singing in my brain You can stand under my umbrella Ella, Ella My umbrella Amém.